Pessoal, semana passada eu tive a honra de encontrar o jurista e professor Modesto Carvalhosa, a maior autoridade em combate à corrupção. Olha a minha cara de tiet na foto. O professor Modesto acaba de lançar esse livro, Da Cleptocracia para a Democracia. E depois de ler essa obra fundamental, eu resolvi gravar esse vídeo. Você acha que nós vivemos numa democracia de verdade, onde o interesse público é respeitado? Não mesmo. O professor Modesto mostra como o Brasil se transforma numa cleptocracia. Em grego, clepto significa roubar, furtar. Cracia significa poder, governo. Ou seja, enquanto democracia significa governo do povo, cleptocracia quer dizer algo como governo dos que roubam do povo. E a gente não está falando dos casos de corrupção. Isso sempre existiu, de qualquer governo, qualquer partido. Cleptocracia é outro nível de bandidagem. É organizar o governo para roubar. É fazer do desvio do dinheiro público o principal objetivo do Estado. É usar o poder político para induzir empresas a participarem dos esquemas. É transformar a máquina pública num mecanismo de corrupção e privilégios. Por ironia do destino, a expressão cleptocracia tem até o PT no nome. Faz sentido, né? Um ex-presidente da república na cadeia, com corrupção e lavagem de dinheiro. Uma ex-presidente da república que quebrou o Brasil e fazia pedaladas fiscais ilegais. E para encher o bolso dos petistas e aliados, o mensalão e o petrolão. Os dois maiores esquemas de corrupção da história. Fora o que tem de presidente, tesoureiro e político do PT que já foi preso. Parece que eu estou descrever um partido e um governo democrático. Ou uma organização criminosa que tomou poder para nos roubar. O professor Modesto ensina que as condições para essa corrupção sistêmica estão nas nossas leis. Por isso ele defende uma nova constituição para o Brasil. E demonstra como os políticos, fazendo leis em causa própria, criam um sistema legalizado de privilégio, corrupção e impunidade. Além disso, o professor argumenta que a constituição de 88 gerou uma divisão profunda na sociedade brasileira. De um lado, o povo pagador de impostos. Vítima de um governo burocrático, ineficiente e corrupto. Do outro, os governantes e elite do funcionalismo público. Com salários, benefícios e aposentadorias incompatíveis com a realidade brasileira. Mas esse livro é focado em oferecer soluções para que o Brasil se torne de fato uma democracia. Eu vou destacar aqui algumas reformas propostas pelo professor Modesto. Extinção do foro privilegiado. Que segundo o professor, protege os corruptos dos seus crimes no seio da própria justiça. Fim da reeleição. Valorizando a alternância de poder e evitando o domínio dos políticos profissionais. Candidaturas independentes. Para que a democracia possa ser exercida independente dos partidos políticos. Voto distrital. Para que haja maior vínculo entre os eleitores e seus representantes eleitos. Extinção do fundo partidário e do financiamento público de campanha. Afinal, partidos são organizações privadas e deveriam se viabilizar com contribuições voluntárias dos seus apoiadores. Fim das emendas parlamentares. Uma moeda de troca de natureza eleitoreira que prioriza ações isoladas ao invés de políticas públicas de longo prazo. Eliminação dos privilégios do setor público. Incluindo o que o professor chama de corrupção legalizada. Que nada mais são que benefícios indevidos instituídos por lei. Como auxílio moradia que eleva a remuneração dos juízes acima do teto constitucional. E por último, a privatização das estatais. Acabando com os cabines de emprego e melhorando o serviço à população no ambiente de concorrência de mercado. Essas são apenas algumas das ideias desse senhor corajoso que tem a juventude nos olhos. E eu queria saber a sua opinião sobre essas propostas aqui nos comentários, pode ser? E se você concorda com o professor e acha que o Brasil precisa deixar de ser uma cleptocracia. Compartilhe esse vídeo e estimule o debate. Fala pessoal, aqui é o Vinícius Poit. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir a página e seguir o canal, hein? E quem quiser receber os vídeos por celular, é só me mandar um whatsapp. 011 9 4202 11 30 Muito obrigado e até a próxima!